Deus te desenhou, te esculpi, depois guardou E eu aqui embaixo, sem companhia, faltavam cores na minha vida E do nada, aquele sorriso me fez baixar a guarda Era um anjo, mas com detalhe faltavam as asas E de braça aberto o destino sorria pra mim Meu coração dizendo segura que é essa daí Você chegou chegando, ocupando espaço Você é um pedacinho do céu aqui embaixo E cabe bem aqui dentro do meu abraço Bem-vinda a minha vida Você chegou chegando, ocupando espaço Você é um pedacinho do céu aqui embaixo E cabe bem aqui dentro do meu abraço Bem-vinda a minha vida Só fica Ei, do nada Aquele sorriso me fez baixar a guarda Era um anjo, mas com detalhe faltavam as asas E de braça aberto o destino sorria pra mim Meu coração dizendo segura, segura que é essa daí Você chegou chegando, segura que é essa daí Você chegou chegando, ocupando espaço Você é um pedacinho do céu aqui embaixo E cabe bem aqui dentro do meu abraço Bem-vinda a minha vida Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Só fica Só fica